Olá, sou Felipe Cunha e sou assessor técnico do Cebedes para a água. Se você quer saber mais sobre o compromisso empresarial brasileiro para a segurança hídrica e saber o que as empresas estão fazendo em relação à água, em relação à segurança hídrica, acesse o site www.aquasfera.com.br. É um hub digital sobre segurança hídrica, saneamento e o que as empresas estão fazendo em relação ao tema água. Lá você vai ter notícias, publicações, também sobre o compromisso empresarial brasileiro para a segurança hídrica, as metas que estão sendo adotadas pelas empresas, os projetos e as ações que elas já estão fazendo em relação a isso. Acesse www.aquasfera.com.br.